Pecuaristas que contrataram operações de custeio e investimento com o Banco do Brasil já podem procurar as agências para prorrogar prazos de operações que vencem entre março e julho deste ano. A medida tomada pela instituição financeira deve beneficiar 77 mil clientes e tem como objetivo ajudar neste momento o desequilíbrio em relação ao mercado da carne, principalmente por consequência da operação carne fraca. Veja mais detalhes na reportagem. Um alívio para os pecuaristas no momento de crise. É o que o Banco do Brasil pretende oferecer ao permitir a prorrogação por 12 meses das operações de custeio e investimento que vencem entre março e junho deste ano. O Banco vai manter as taxas originais. As operações que podem ser prorrogadas somam 4 bilhões e 700 milhões de reais. A iniciativa foi vista com bons olhos pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A questão do Banco do Brasil vem exatamente para amparar essa posição. Muitos frigoríficos, muitas empresas exportadoras terão, muito provavelmente, terão um caixa menor. Eles faturarão menos do previsto e menos do necessário para bancar as suas contas, os funcionários, e fazer com que a máquina continue funcionando. Então, a intervenção que o Banco do Brasil está fazendo é colocando à disposição desse segmento um bilhão de reais para as operações que estão vencendo nesses dias, elas serão transferidas para o final do contrato deles, aí vai depender de cada um, que é justamente para não deixar de ter oscilação. Quer dizer, no momento em que as empresas têm um faturamento menor, o Banco do Brasil, que é o grande parceiro do agronegócio brasileiro, está vindo e colocando à disposição deles uma ponte, fazendo uma ponte exatamente para que eles possam ultrapassar esses momentos difíceis e chegar do outro lado. O Banco do Brasil também anunciou duas novas linhas de crédito para pecuaristas no valor de um bilhão de reais. Uma delas é voltada para a retenção de matrizes, bezerros e bois. A outra é uma alternativa de financiamento com recursos do próprio banco para a compra, recria e engorda de animais. As novas linhas têm prazo de até dois anos e taxas de juros que variam entre 9,9% e 12,75% ao ano. Márcia Prado, para o SBA.